A Polícia Civil de Juína, município localizado na divisa dos estados de Mato Grosso e Rondônia, realizou uma operação de sucesso, resultando na prisão em flagrante de três pessoas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, em investigação relacionada ao homicídio de José Almiromonte, conhecido na cidade como Zezinho da NutriSolo. O caso, que chocou a comunidade, trouxe à tona a ação de organizações criminosas na região. Juína, localizada na divisa entre os estados de Mato Grosso e Rondônia, próxima à cidade de Vilhena, tornou-se o principal palco de uma investigação intensa após o desaparecimento de José Almiromonte por cerca de 30 dias. Ele estava desaparecido desde quando a esposa da vítima realizou a denúncia no dia 16 de julho. Durante as investigações, a Polícia Civil prendeu a mulher de 20 anos de idade, indicada como membra de uma facção criminosa. Ela foi indiciada por ocultação de cadáver e tráfico de drogas. Além dela, um homem de 58 anos foi preso por tráfico de drogas e uma mulher de 62 anos foi detida por posse ilegal de arma de fogo. A motivação do crime foi revelada como sendo uma represália da organização criminosa, a qual a jovem de 20 anos é ligada. José Almiromonte teria adquirido entorpecentes sem autorização da facção, o que resultou em sua morte. A investigação levou os policiais a realizar buscas nas residências dos suspeitos, onde encontraram drogas e armas de fogo com numeração suprimida. Esses achados levaram à prisão em flagrante dos envolvidos. A jovem de 20 anos colaborou com as autoridades, indicando o local onde o corpo de José Almiromonte estava enterrado. O cadáver foi localizado em uma cova rasa, em estado avançado de decomposição, em uma área de mata no bairro Palmiteira. Após as prisões, os três suspeitos foram encaminhados à delegacia de Juína, onde foram autuados em flagrante. Eles permanecem à disposição da justiça, enquanto as investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no homicídio. Música